FICARÃO ÓTIMAS AS BATAS QUE VOCÊ ME DEU DE PRESENTE, RAFA. Olha, a sua barriga tá muito bonita. É? É. Olha, eu adoro como o René se mexe quando coloco a minha mão. Ah, eu nem tanto. Ele fica muito emocionado quando o pai dele tá por perto. Peraí, peraí. Ô, Renézinho, para de chutar a sua mãe, tá? Melhor cumprimentar com as suas mãozinhas. Ah, e você diz cada coisa, Rafa. Eu pedi pro Theo levar o berço que foi do Rafael pra invernizar porque tá na hora de decorar o quarto do bebê. É, e como a gente sabe que é um menino, Rafa, quer nos ajudar a decorar o quarto do seu filho? Claro, com certeza. Eu quero encher ele de brinquedos, começando com o meu cavalo de madeira. Sabe onde ele tá? Claro, eu o vi ontem mesmo. O quê? Ainda tem medo? E é incrível, está junto com o berço e ainda está igualzinho. Era o brinquedo preferido, Rafa. É verdade. Foi a minha mãe que me deu. Mas é claro que o menino... A minha mãe tá super feliz com o neto dela e o meu pai, então, ele gosta muito do Gabriel. Assim que eu terminar a nossa casa, eu vou convidar eles pra ficarem uns dias, tá? Tá, tá. Enquanto isso, a gente vai ficar mais um pouquinho com você, tá, Joana? Ai, ai, ai. Sabe que sim, seu bobo. Fiquem aqui a vida toda. A união faz a força. Tá bom. Na verdade, eu tô super feliz por ser útil e essa coisa de fazer queijos caiu como uma luva. Eu tô até pensando em fazer alguns especiais com os temperinhos. Olha, ela, por mim, não tem problema, hein, bobinha. E olha, eu vou tocar uma música pra alegrar mais o dia de vocês. O que vocês acham? Melhor um outro dia, né, Joana? Assim vai acordar o menino. Ai. Olha. Olha. Olha aí. Eu faço isso pra ele nascer com um bom ouvido musical, mas vocês não querem deixar. Oi. Oi, oi. Interrompemos? A Joana vai começar a tocar agora mesmo o ukulele. Ah, caramba. Se quiserem, posso tocar uma coisa alegre pra comemorar que, nesse sábado, já vão se casar. E as eleições, hein? Não se esqueçam delas. E as eleições. Ai, como o tempo passou rápido. É, peraí. Miau, 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 miau. Não, 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 Joana, Joana, não. Você tá um bem? Olha, olha, é melhor eu dar uma notícia. Eu vou dar uma notícia nossa, tá? Vai, fala a notícia. É que, olha, eu e a Clara já conseguimos uma casa. Ah. É pequena, pequena. Não tem móveis, mas conseguimos, conseguimos. É, não importa. A gente vai arrumando tudo aos poucos, meu amor. É, desde que não falte o colchão e o papel higiênico, tudo certo. Bom, e se eu ganhar as eleições, no próximo fim de semana, compramos os móveis. E se eu perder, a gente vai ter que ir com calma. Você vai ganhar, meu amor. Não precisa ter medo do Otávio. Ele não tem como competir com você. E se eu perder, a gente vai ter que ir com calma. E se eu perder, a gente vai ter que ir com calma. E se eu perder, a gente vai ter que ir com calma. E se eu perder, a gente vai ter que ir com calma. E se eu perder, a gente vai ter que ir com calma. E se eu perder, a gente vai ter que ir com calma. E se eu perder, a gente vai ter que ir com calma. E se eu perder, a gente vai ter que ir com calma. Obrigado.